A Rússia parece prestes a conquistar a totalidade da região de Dombás, região importante para explicar, inclusive, a origem dessa guerra que começou em fevereiro de 2022. No Ocidente, a visão predominante, tanto nos Estados Unidos como na Europa, é de que a Rússia está embarcando, ou embarcou, em uma aventura expansionista. Putin tem sido comparado até a Hitler. A ideia que está por trás dessas comparações é que ele não vai parar na invasão da Ucrânia e vai ameaçar outros países da Europa Oriental, o intuito de restabelecer supostamente o Império Tsarista. Essas versões me parecem bastante exageradas. E, de qualquer maneira, exageradas ou não, o tempo dirá, não se dá devido à atenção a perspectiva russa do problema. Eu queria falar um pouco sobre isso, tendo em vista que essa perspectiva some completamente do debate internacional na mídia ocidental, inclusive na brasileira, em detrimento da compreensão do que aconteceu. Para entender o que aconteceu, no meu modo de ver, precisa voltar, pelo menos, a 2014. Início de 2014, final de 2013, houve uma revolução colorida na Ucrânia, patrocinada ativamente pelos Estados Unidos, que derrubou o governo que era mais próximo da Rússia e implantou um outro governo. Foi um golpe parecido com o que se fez no Brasil contra Dilma Rousseff, só que muito mais violento, porque participaram dessa rebelião, dessa revolução colorida, milícias de extrema direita que atuaram com bastante violência nos episódios que se configuraram na época. O que fez o governo que resultou do golpe em 2014? A primeira decisão legislativa foi suprimir o status de língua oficial para o russo. Essa decisão pronunciou uma atitude muito hostil em relação à grande minoria russofana da Ucrânia e levou a uma rebelião em várias províncias, em Odessa, por exemplo, em Kharkov, e também na região do Dombás, em Luhansk e Donetsk. Houve uma repressão violenta por parte do governo ucraniano, que foi bem sucedida em Odessa e Kharkov, mas não foi bem sucedida na região do Dombás. E a Ucrânia acabou sendo obrigada, por sucessivas derrotas militares, a fazer acordos, os acordos de Minsk de 2014, 2015, que eram acordos, vejam bem, não para garantir a independência da região do Dombás, de Luhansk e Donetsk, mas sim de conseguir uma convivência com a autonomia para essas províncias dentro da Ucrânia. Pois bem, esses acordos de Minsk nunca foram cumpridos pela Ucrânia e pelo Ocidente. A Ucrânia se recusou a cumprir um aspecto essencial desses acordos, que era a transformação da Ucrânia de um Estado unitário numa república federativa, com as províncias elegendo seus governadores. Hoje, continua a ser o quadro que havia na época, o que indica os governadores das províncias. As minorias, as populações russófonas de Luhansk e Donetsk, não aceitaram esse não cumprimento do acordo e houve um conflito prolongado de 2014 em diante, com a população civil da região de Dombás sofrendo bombardeios, ataques, hostilidades das milícias de extrema direita, com perdas importantes da população russófona nessas regiões. E não me consta que a imprensa, a mídia ocidental, tenha vertido uma lágrima sequer pelo que aconteceu ali, nem condenado o governo da Ucrânia por estar reprimindo de maneira violenta e descumprindo acordos assinados em Minsk. Pois bem, nenhuma lágrima do crocodilo foi vertida, a situação foi piorando, foi piorando, e segundo informações a serem confirmadas, houve uma intensificação dos ataques ucranianos à região de Dombás nos meses que antecederam o começo da guerra. Os dados mostram, pelo que eu pude ver, uma intensificação dos bombardeios, dos ataques à região de Dombás por parte do governo da Ucrânia. Segundo essa interpretação, que é a interpretação que os russos dão, que precisa ser ouvida também, Putin estava diante de um dilema, que era o seguinte, ou assistir de braços cruzados o massacre da população russófona em Dombás ou intervir para protegê-las. Aí ele fez um cálculo, talvez incorreto, de que não valia a pena apenas intervir na região de Dombás, dado que as represálias ocidentais, as sanções ocidentais seriam de qualquer maneira muito pesadas. Então era melhor atuar mais amplamente para neutralizar a Ucrânia, desmilitarizá-la e desnazificá-la. Esses são os objetivos declarados pela Rússia. Então vejam que o quadro é mais complexo do que sugere a versão que circula no Ocidente, de um Putin agressivo, imperialista, querendo expandir as fronteiras da Rússia. É provável que essa versão, não digo provável, mas é possível que essa versão seja muito exagerada. Será que ela vai sobreviver ao teste do tempo? Eu sugiro aos brasileiros que queiram se interar um pouco melhor das várias perspectivas que existem sobre a guerra, que consultem, inclusive, especialistas ocidentais. O suíço Jacques Bould, o americano Matlock, o professor Mersheimer, são especialistas ocidentais que têm uma visão mais abrangente, a meu ver, mais equilibrada, de um conflito muito complicado que está afetando o mundo inteiro.